Oi pessoal, eu sou o Eduardo. Hoje eu irei falar de uma leitura maravilhosa de poemas do Paulo Leminski, claro. E eu li o livro Distrair e Desvenceremos, que está nessa coletânea aqui, que contém três obras. A Caprichos e Relaxos, publicada em 1983, A Distrair e Desvenceremos, que foi lançada em 1987, que foi a que eu li agora, e A Lavia Inclose, que foi uma publicação póstuma do ano de 1991. E só resumindo um pouco, alguns dados biográficos do Leminski, ele nasceu no Paraná, ele foi casado com a também poeta e raicaísta Alice Ruiz, que tiveram três filhos, duas moças e um rapaz. O rapaz infelizmente faleceu, muito jovem. E o Leminski também faleceu precocemente, aos 44 anos, de hepatite etílica. E ele teve uma vida muito intensa, ele participou de vários eventos com artistas que ele admirava, que passaram a trabalhar junto com ele, porque o Leminski tem uma obra na poesia e também na prosa, múltipla. Ele escreveu biografias, ele escreveu raicais, poesias concretas e os vários trocadilhos que permeiam a maioria dos poemas dele. E eu fiquei um pouco surpreso com A Distrair e Desvenceremos, porque esse título, eu supus que seria mais uma coletânea de poesias, poesias bem humoradas, com trocadilhos, com esses versos curtos, livres, mas que já carregam um certo humor, uma reflexão também. Só que os primeiros poemas de Distrair e Desvenceremos, eles são um tanto melancólicos e carregados de metalinguagens, ou seja, eles falam do próprio fazer poesia, de uma certa devoção que o poeta tem com a criação dos versos. E eu também lembrei daquele termo que a Conceição Evaristo sempre utiliza, ou seja, escrevivência. O artista das letras, ele precisa escrever para, diria, movimentar a própria vida dele. É uma coisa que está intrínseca ao viver do poeta. E isso também acontece com o Paulo Leminski, tanto é que ele era um poeta super, como que eu expresso isso? Super devotado com a própria poesia. Então, eu selecionei alguns poemas, que é um dos que eu gostei mais dessa obra, Distrair e Desvenceremos. E o que mais me ficou na cabeça, no entanto, não foi um desses poemas que eu achei melancólicos, mas um até divertido, chamado A Lua Foi ao Cinema. Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu fiz várias marcações. A Lua no Cinema A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam, ninguém vai dizer, que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha, cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor. Então, vários poemas de Distrair e Desvenceremos são super com essa vibe bem-humorada também. Com aquela mesma vibe dos trocadilhos. No entanto, os primeiros poemas são os de cunho metalinguístico, e que tem uma certa melancolia, uma certa, eu diria, devoção com a própria arte de fazer poesia. Tanto é que ele menciona várias vezes a página em branco, que não está em branco, porque o poeta vai preencher, uma coisa assim. E no final do livro, Distrair e Desvenceremos, pelo menos nessa edição aqui, aparecem os raikais. Ou seja, o Paulo Leminski é um dos principais nomes no raikai aqui no Brasil. E ele também escreveu a biografia do Bachô, que é um super raikaísta do Japão mesmo. E é um livro que eu super recomendo, o Distrair e Desvenceremos. Na verdade, eu recomendo qualquer obra do Leminski. Eu li dois livros de poesias, o Caprichos e Relaxos, que foi publicado no ano que eu nasci, em 1983. E o meu segundo contato com o Leminski foi o Distrair e Desvenceremos. E eu já até encomendei outro livro do Leminski, uma coletânea de melhores poemas, que saiu pela Editora Global, aqui de São Paulo. E eu pretendo ler também algo em prosa do Leminski. E essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram algo do Leminski, me digam o que acharam, o que você achou nos comentários. Melhor, eu vou ler mais uma poesia do Leminski, porque não tenho nem o que falar. Leminski me arrebata enquanto leitor, enquanto pessoa. Porque mesmo os poemas dele leves, aqueles trocadilhos, eles me despertam. Me despertam. É um sentimento de querer ler mais poesia. Então, deixa eu escolher outro poema aqui. Por um lindésimo de segundo Tudo em mim anda a mil Tudo assim, tudo por um fio Tudo feito, tudo estivesse no cio Tudo pisando macio Tudo psiu Tudo em minha volta anda as tontas Como se as coisas fossem todas Afinal de contas Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem visto esse vídeo. Tchau!